Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Aliás, da minha tarde, né? Porque já são uma e quase uma e meia da tarde, tá? Então, iniciando aqui mais um vlog pra vocês. Não sei se eu terminei. Talvez não termine hoje, termine amanhã. E é isso aí, bora acompanhar esse dia, né? Essa rotina de vida normal de dona de casa. Ah, gente, lembrando que aqui eu fico assim, tá? Quando eu estou em casa, eu gosto de ficar à vontade. Eu fico toda produzida, toda maquiada, em cima do saldo. Não, aqui é a vida real e eu gosto de ficar assim, bem de boa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos pra que o meu canal venha crescer. Vamos lá acompanhar essa rotina do meu lá. Estava aqui lavando esses paninhos de chão. Deixa eu mostrar pra vocês que já nasceram a minha plantação, a minha horta. Olha, aqui é coentro. Esse daqui tá começando agora de nascer. Só nasceu alguns, é salsinha. Ali é cebolinha. E esse daqui é alface americano. Só que eu acho que eu plantei eles muito junto, aí eu vou ter que comprar outra dessa pra separar eles. e aqui é os coentros. Nasceram bastante já. E como tá já três dias chovendo, eu já com roupa dentro de casa. Ó. E eu nem sei se eu vou colocar elas lá fora porque parou, deixa eu ver. Mais um tempo ainda não tá muito lá. Essa coisa, gente. Tá meio estranho. Deixa eu mostrar lá atrás. Tá começando a aparecer bem tímidozinho. Eu não sei se eu coloco essas roupas ou deixo pra... Eu esperei, né, pra amanhã colocar elas no solo. Minha casa tá arrumada. Ontem eu arrumei ela. Só falta lavar o banheiro. E depois que eu almoçar, que eu ainda não almocei... Tenho raiva desses cabelos. Aí eu vou lavar o banheiro e eu mostro pra vocês, tá? Minha gente, o colorau que eu falo que eu sinto falta aqui... O colorau que eu sempre tô falando que eu sinto falta aqui... É esse daqui, ó. É o colorífico Coringa Sem Sal. É o meu e da minha filha favorito. Aqui a gente não encontra pra... Até agora eu não encontrei pra comprar. Aí esse daqui foi minha filha que me deu, que a família do esposo dela veio passar as festas aqui e trouxe lá de Alagoas. Mas eu sinto muita falta dele. Eu comprei um na lojinha de... Na Real Mania, mas eu não gosto. A cor é diferente. Vou mostrar. Gente, é porque no vídeo não dá pra ver direito, sabe? Mas ele é mais areoso esse. E esse daqui ele é mais fino. Não sei porque eu sei que eu gosto desse daqui. Não gosto desse não. Eu uso esse porque não tem, né? Aí eu compro esses assim aqui. Esse eu paguei um real, mas... Porque foi na lojinha Real Mania. Mas no supermercado é bem carinho. Tanto assim, ó. Aqui tem 110 gramas. E é bem carinho. E desse aqui é bem conta lá em Maceio. Tem 100 gramas. Não chega nem um real. É centavos. Estou esquecendo de mostrar pra vocês que também veio de lá. De Alagoas. É... Goma. De tapioca. Ó. E aí a Yali dividiu comigo. Acho que vou pôr um pouco e mandou esse pouquinho pra mim. Farinha, amendoim, goma. Muita coisa. Toda feliz eu fico. Eu fiz esse arroz de cenoura. Aqui eu tô fazendo uma carne de panela. E já vamos almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, depois que eu almocei me bateu uma preguiça agora. Pense na coragem que eu tô de continuar fazendo as coisas. E olha o que eu tô comendo. Já comi um brigadeiro. E agora eu tô comendo chocolate meio amargo. Nem pergunto pela dieta, porque aqui ele tem dieta mais não. Seis dias, a dieta é pra o... Já engordei dois quilos. Ai, Jesus. Em janeiro eu começo de novo. Eu prometo que em janeiro eu começo de novo. É só o dezembro, né? Novembro, dezembro. Porque é mês de aniversário da gente. Minha de festa. Gente, quando eu falo que eu tenho raiva desse cabelo é porque eles não ficam... Ó. Tá vendo? Mas eu agradeço a Deus que eles nasceram. Que foi aonde caíram, ó. Onde cai, ó. Bastante por causa da medicação que eu tomo, que é muito forte. Aí cai. Desse lado também cai muito. Aí eles nascem, mas eles ficam assim, ó. Arrepiados. Aí eu tenho raiva deles. Mas graças a Deus que eles nascem, né? E a gente almoça tarde porque a gente tomou café tarde. Eu não tomo café assim que acordo. Não gosto. Aí tomei café tarde, almoço tarde e janto tarde. Tô pensando de assumir meus brancos. Porque eu pinto eles. Eita! E eles com uma semana já estão aparecendo aqui, ó. Dá uma... Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que eu vou assumir eles. Deixa eu ajeitar aqui esse cabelo que ninguém merece, né? Con eistir. Asrás! Eiste! É isso? A verção! A verção! Perframes. E eth Daphilippo. Assim é o seu. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Calma 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 E aí Bora o seu habitat natural, vamos para o seu habitat natural vou levar ele para soltar a gente ali é um filhotinho, mas vou soltar ele ali em cima da telha para ele pôr até a mata, não pôr lá na mata se eu ver que ele não vai aí vou finalizar esse vlog por aqui vou finalizar ele hoje mesmo então se você gostou já clica no gostei já se inscreva no canal compartilhe com seus amigos ative o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar vídeo tá certo? então desejo a todos uma boa noite um bom dia, uma boa tarde no horário que você está assistindo esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim o Senhor nos permitir tchau tchau